...acaba com mais ninguém, a minha amiga Cheguer, irmã. Olha, olha que sai. Coitada que aí vem ela, hein, com vocês. Brenda Lee. Ela quer ventilador, tá, provavelmente. Olha, olha, olha. Mete o pau, mas deixa eu introduzir myself. Eu sou Angela Jackson. Eu venho de top de canga, mas não ria. Eu quero pegar tudo, mas é um coffee que eu quero. Olha só o close. Isso é que eu oro. Não me imite, não ria, mas fede quando eu solto um foguete. O que é que eu te gravo, é? Mentira! Mentira! Menino, vem cá. Tira a roupa. Mostra a mala. Aonde está a mala? Aonde está a mala? Nikita, meu limite. Não me imite, não ria, mas fede quando eu solto um foguete. Olha só o close. Mete o pau, mas não ria. Olha só o close. Mais fede, mas fede quando eu solto um foguete. Tá, meu bem? Luxo. Yes, baby. E agora com vocês, o meu irmão, Michael Jackson. No, 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 bambino. E agora eu vou descer, porque o babado vai ser aí embaixo. Não me imite. Não me imite. Mais fede, mais fede. Mas eu solto um foguete. Mais fede, mais fede. Mais fede, mais fede. Mais fede, mais fede, mais fede. Mais fede, mais fede, mais fede. Ei, Laura, eu te digo uma coisa. Vamos voltar um foguete. Mais fede, mais fede, mais fede. Mais fede, mais fede. Mais fede, mais fede. Acabou. E é show de drag. Foi uma explosão. Eu prometi que ela ia destruir. Mora, sabe que a Dona é a lãza. Eu trouxe a canatação. Eu vou dar uma minha testa de quarta. Boa, gata. Vamos saber, né, Mora? Quem será a corajosa desse ano? Você, palhaço. Essa é a bota. Vai trocar essa mala bem, que sua mala está toda na frente, Mora. Você enxerga, bicho? Sou mais bonita que você. Sou mãe aqui, né, gata? Eu quero agradecer o grande promotor desse evento, Luiz Carlos. José Carlos, desculpa. E assim, quero mandar um beijo com a pessoa que me coloca nessas frentes desse centro de Sarita Lant. Te amo, tá? Um beijo. Obrigada. A nossa organizadora oficial desse concurso, ela só tem 240 anos, mas ela... É feia. Mora, ela não é feia, não. Ela horrorosa. Feia porque está na corcinha. Mas ela está sempre... Ah, desculpa. Mora, ela é destruída. Isso porque as candidatas da mistela estão ali dentro, chamando as de feia, gente. Eu não estou nada, eu estou apresentando. Ainda bem que vocês estão ouvindo. Meu bolso está caindo aqui, a mala está aparecendo, já fizeram um grito ali. e ela não é feia. E aí, ela está...